A homenagem ao empresário Geraldo Albuquerque da Silva Filho, mais conhecido como Tim, aconteceu no plenário da Alba. E a música, um dos ingredientes fundamentais na vida dele, um dos fundadores do bloco Camaleão e da Central do Carnaval, não ficou de fora da cerimônia. O Coral da Alba cantou e encantou durante a sessão especial, assim como no Carnaval, um repertório variado, com músicas para todos os gostos. Desde canções religiosas, como a oração de São Francisco, até o resgate de grandes sucessos do Axé, como Toda Menina Baiana, de Gilberto Gil, e Luz de Tieta, de Caetano Veloso. Acompanhei todo esse trajeto dele, todo esse crescimento empresarial dele, e realmente acho que é a pessoa mais indicada para receber essa homenagem. Essa honraria que ele recebe hoje é absolutamente legítima e verdadeira. Nós, amigos, também nos sentimos bastante honrados pelo reconhecimento que ora ele tem. O cantor Belmarques, um dos ícones do Carnaval baiano e que completou 40 anos de participação na maior festa popular do planeta, agora, em 2018, esteve entre os convidados. Ele falou da parceria com o Tim, dentro e fora da festa momesca. Tinha um amigo querido, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem uma visão do mundo totalmente diferenciada das pessoas que eu conheço. É uma pessoa muito leve, e eu acho que é um grande empresário, um grande investidor no show business. É uma homenagem muito justa. Alegrar turistas e baianos é um dos principais objetivos do Carnaval, mas a folia não é apenas festa. Carnaval também é sinônimo de aquecimento da economia baiana. O autor da proposta, deputado Marcel Moraes, cita esses exemplos para justificar a honraria. O Tim, antes de ser um grande empresário, é um grande amigo, é um grande contribuidor para o Carnaval da Bahia, que é um grande contribuidor para toda a população. É uma pessoa de uma alma pura, do bem, onde com seu carisma consegue fazer o melhor Carnaval do mundo, que é na nossa cidade, e também consegue expandir suas orientações como amigo para todo o Estado. O homenageado, que se emocionou em muitos momentos durante o evento, também atribui a homenagem à sua contribuição na geração de emprego, renda e no desenvolvimento da cultura do Estado. Estou muito orgulhoso de ter sido lembrado para receber essa que é a maior honraria dessa casa. Não é fácil empreender em Salvador, não é fácil. E a gente começou lá muito há 40, mais de 40 anos atrás, essa história criando o Bloco Camaleão, que se tornou um case de sucesso, e hoje é responsável por trazer milhares de pessoas para a nossa cidade, gerando emprego, gerando renda. Milhares de empregos dos soteropolitanos são gerados hoje pelo Carnaval. E eu me orgulho muito de fazer parte desses empresários que hoje fazem com que essa cidade possa ter essa visibilidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro hoje, por causa do Carnaval. Milhares de empregos dos soteropolitanos.